E um estudo recente de duas universidades paulistas mostrou que uma proteína encontrada no sangue dos pacientes com covid-19 pode indicar a evolução e gravidade da doença. O Hoje em Dia conversou com um dos pesquisadores responsáveis para entender como essa descoberta pode auxiliar no tratamento contra o coronavírus. A proteína conhecida como Tren1 está presente no sangue sempre que há um processo inflamatório grave no organismo. Agora, pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, descobriram que essa proteína também serviria como termômetro biológico no caso de pacientes infectados pelo coronavírus. Quando nós dosamos a proteína Tren1, nós vimos que ela foi aumentando de acordo com a gravidade da covid-19. E ainda nós conseguimos demonstrar que os pacientes que foram óbitos, eles tinham quantidades maiores ainda de Tren1 circulante. O monitoramento dessa proteína é feito por um exame de sangue que detecta anticorpos específicos. As taxas elevadas da Tren1 funcionam como um marcador de que a doença se agravou, ajudando assim no tratamento mais adequado. Muitas vezes, talvez algum medicamento não está sendo efetivo para aquele paciente e aquele paciente está piorando. Então, dosando o Tren1 regularmente ao longo da infecção, a gente consegue saber isso também. De modo antecipado, o médico consegue predizer exatamente como essa doença vai evoluir naquele paciente e agir de modo mais efetivo, garantindo então uma sobrevida maior e uma recuperação mais rápida desse paciente. A primeira etapa do estudo acompanhou 91 pacientes com covid-19, além de 30 voluntários saudáveis. Conforme as taxas de Tren1 no organismo, os pacientes foram divididos em graus diferentes da doença. Leve, moderado, grave e crítico. Nos próximos meses, os cientistas pretendem intensificar os estudos dessa proteína, para saber a real relação dela com a covid-19. Na nossa próxima etapa de pesquisa, nós temos parcerias fora do Brasil e dentro do Brasil, então nós vamos analisar em vários pacientes diferentes e chegar a uma conclusão de como que essa proteína está agindo. E aí, sabendo então dessa função específica, a gente pode desenvolver um medicamento direto contra ela, ou um anticorpo que bloqueia ela. E aí, sabendo então,